Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área e está na tela aí os... aqui, os defensores TOTS FIFA 21, mano. Caralho, velho, brabento demais essa defesa aí. Vamos dar aqui uma zapiada, eu não sei que é onde que eu consigo ver. Será que tem aqui? Não tem, né? Vamos lá no FUTBI então. Sai fora aqui, compra pacote que nada, irmão. Sai fora, você está doido. Não, vamos lá no FUTBI, no FUTBI a gente vai conseguir analisar bem melhor essa seleção para a Benta aí que tivemos essa parte dos defensores, tá? Vamos lá, temos aqui o Davies, o Ramos, o Virgil, o Arnold e o Neuer. Quem desses daqui jogaria no nosso time, cara? Lembrando que você pode ter o Neuer e o Boateng. Ou, ou então, Neuer, Boateng e o Davies. O Boateng é de DME, tá? Inclusive está muito barato esse Boateng aí, mano. O Ramos, cara. O Sérgio Ramos que talvez seja um pouquinho mais difícil de entrosar. Porque se o cara comprou o Sérgio Ramos, a gente está falando que esse cara tem dinheiro pra caralho, né? Então está um pouquinho mais difícil de entrosar. O nosso garoto Davies aqui, mano. É uma cartinha sensacional. Não tem nem o que falar a respeito dele. Jogaria no meu time fácil. O Ramos, pelo entrosamento, eu descarto, tá? O Virgil Van Dijk é uma carta a se pensar. Agora, o Arnold, mano. Ai, o Arnold não, cara. O Arnold, eu acho que não, porque lateral com 84 de físico, mano. O cara só corre, né, mano? Mesmo assim, a aceleração dele não é tão braventa assim, né? Quer ver? Deixa eu comparar rapidamente aqui. Vou comparar o Arnold com o Tavernier. Ó, o Tavernier tem mais pace, né, mano? Do que o Arnold. A grande diferença é a defesa, né? A defesa aí do Arnold, ela é bem melhor do que o Tavernier. Cadê? Passe. Defesa. Cadê a defesa? Aqui, né? Não, não tem comparação, tá? Aí o Tavernier ganha físico, mano. Físico. O Tavernier é menos agressivo, o que pra nós não é tão ruim. Outra coisa. O Tavernier é um cara muito alto, mano. Ele é muito alto. Pra você ter ideia, primeira vez que eu consegui fazer gol de cabeça nesse FIFA cruzando a bola pra área. Primeira vez foi nessa última WL e foi pro Tavernier. Inacreditável, cara. Primeira vez me salvou ali num jogo que tava extremamente complicado. Então, assim, não acho que seria muito inteligente trocar ele não pelo Arnold. Então, o Arnold não é um cara que jogaria no meu time, tá? Prefiro os outros que saíram aí. O Van Dijk... É a mesma parada no fato ali do entrosamento, cara. Eu não... Eu não... Não... Tipo assim... Não vejo o futuro, tá? Pro Van Dijk aí, a não ser que saia o outro lateral muito bom. Além disso, o preço, você analisando o custo-benefício... Não sei, cara. Não sei. Não vejo aí com bons olhos. Tá? Do outro lado, né? Aí eu já vejo... Porque, mano, o Davies aqui é... Cara, é sensacional. É uma cartinha... Uh! Absurda. E, pessoal, levando em consideração que esses preços ainda tendem a cair bastante, tá? Então... É isso. A gente não vai mexer no time agora, tá? A gente vai mexer um pouquinho mais... É... Pra frente. Não tivemos ali objetivos muito interessantes pra hoje. Saiu o jogador da Bundesliga, mas eu não vou nem te mostrar, porque é bem... Bem lero-lero, tá? É... Aqui, nos objetivos... Objetivos não. Nos DMEs. Ah... Esqueci de olhar o Neuer, né? Mas acho que nem precisa olhar, né, mano? É o melhor goleiro do jogo. Sem nem uma sombra de dúvida. É... O ouro dele já é difícil de você fazer gol, imagina. Ah... Tivemos aqui, ó... Um kit da Austrália. Um Tote Challenge. É... E o Boateng. O Boateng tem vídeo exclusivo aqui no canal. Se não saiu ainda, vai sair aí... Ah... No... Tipo... Na sequência do canal, vai sair vídeo do Boateng. Onde a gente fez uma análise completa sobre ele. São 15h55, tá? O horário que eu tô gravando esse vídeo. Não sabemos se a EA vai mandar alguma coisa aí... Às 16h30... Às 16h ou às 16h30. Então, sempre fica esse ponto de interrogação. E o que vai acontecer com o mercado... O que vai vir amanhã... Eu compartilho com você aí... No vídeo das 22h, beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho